Deixa eu falar algo muito importante. Tudo aquilo que é verdadeiro, não precisa fazer esforço para ser percebido. Tudo aquilo que foi de verdade, sai, flui naturalmente. Não é preciso fazer esforço, não é preciso colocar máscaras, não é preciso estudar nem planejar para se sair bem. Sabe o que eu quero dizer com isso? Que toda pessoa que é de verdade, ela não precisa fazer esforço para mostrar e para agradar a ninguém. Para ser percebido, basta ser de verdade. Para ser visto, basta ser verdadeiro. Uma pessoa verdadeira, ela é reconhecida no primeiro olhar. Uma pessoa boa, uma pessoa que é generosa, que é cheia de amor, ela transborda alegria. Ela transborda a paz, ela transborda amor. Não precisa fazer esforço para agradar ninguém. Ela, por si só, as pessoas já reconhecem a beleza interior. Não importa a beleza física. Tem pessoas que até ignoram. Pelo coração lindo, que é ter de verdade. Que é ser de verdade. Não precisa usar máscara, nem se esforçar para agradar ninguém. É, flui naturalmente. Reconhecido naturalmente. Não precisa chamar atenção. Pense nisso. Não precisa chamar atenção. Não precisa chamar atenção. Não precisa chamar atenção. Obrigado.